Olha meu amor Eu espero que um dia possa ver alguém Que venha te querer e tentar te levar daqui Ele vai ver que o seu amor já está perto de ti E quando anoitecer tudo vai ficar melhor pra mim Seus amigos eu não quero Seus sorrisos eu não quero Meu bem, meu bem, eu só quero te olhar Meu bem, meu bem, eu só quero te olhar no ar Olha meu amor, a nossa volta como não há ninguém Que queira viver como eu tenho querido a ti Não, eu não espero não Que o amanhã eu nem sei se vai vir E se você quer ser feliz É só ligar pra mim Que a gente pode sair Seus amigos eu não quero Seus sorrisos eu não quero Meu bem, meu bem, eu só quero te olhar Meu bem, meu bem, eu só quero te olhar no ar Seus amigos eu não quero Seus sorrisos eu não quero Meu bem, meu bem, eu só quero te olhar Meu bem, meu bem, eu só quero te olhar no ar Seus sorrisos eu não quero